E ela é muito bebezinha, ainda até dezenove Passada de mamadeira e nem quer saber de toque Cava tomando café e tomou café demais Pris-Ele, dá um pouquinho de leite Acabou o leite, acabou o leite O que a gente faz? Invictus Acabou o leite Audio Designer DJ, o Atila Jim E ainda mais, marca o bolete O que a gente faz? Marca o bolete O que a gente faz? É red pro J2 J2 E ainda mais, é red pro J2 J2 E ainda mais, é de pede pro Pbix Pbix E ainda mais, é de pede pro Pbix Pbix E ainda mais Do teu boquinha nervosa, representou na mamada Do teu boquinha nervosa, representou na mamada A língua passa O leite derrama, ela não para a língua passa Se o leite derrama, ela não para a língua passa Caralho, peritos, como ela é danada A língua passa Se o leite derrama, ela não para a língua passa Caralho já sabe, tô comendo essa fata Deixa de beijar, tá dando um toque do Matel E tá barulhando tudo E ter bebê que estar Suba dela, pô Suba dela, pô Suba dela, põe E ela é muito bebezinha E ainda até 19 Passada de mam Отvira E nem quer saber de talk Acabou o leite, acabou o leite, o que que a gente faz? Invictus, áudio designer, DJ, o Atila Jim. Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? É de pô, jota dois, que o jota dois, que me dá mais? É de pô, jota dois, que o jota dois, que me dá mais? O que a boquinha nervosa, representou na mamada, o que a boquinha nervosa, representou na mamada, a língua passa. O leite derrama ela não para a língua passa, o leite derrama ela não para a língua passa. Caralho, pê, diz como ela é danada, a língua passa. O leite derrama ela não para a língua passa. Caralho, já sabe como ela é safada. Deixa de beijar, dá do toque do Matéu. Tá barulhando tudo, barulhando tudo. Viver bebida está, soma dela pô, soma dela pô, soma dela pô. Deu pô, soma dela pô. O leite derrama outra pô, soma dela pô, que a lá mã si. O leite derrama ce que tem a fazer. Deu pô, soma dela pô, soma dela pô. Dâna pô, soma dela pôr, que a boquinha nervosa. ela ja seu lugar, tem que... Obrigado.